Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Tchau. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o unboxing, a montagem e também vou falar um pouquinho sobre o monitor Cepheus V Pro de 24 polegadas. E se você já tá curioso pra conhecer esse monitor que entrega altas taxas de atualização, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e agora sim o editor pode puxar a vinheta. Tá, então aqui temos a caixa do nosso monitor Cepheus V Pro de 24 polegadas e agora a gente vai fazer o unboxing dele. Então bora tirar da caixa. Então quando você receber ele na sua casa ele vai vir exatamente desse jeito aqui. Aqui temos um cabo displayport, aqui temos o manual junto com os parafusos de instalação pra gente montar a base daqui a pouco. Aqui temos uma das bases, né, uma peça da base, base de metal inclusive. Já percebi que aqui na parte de baixo já tem o parafuso instalado, então indica que vai ser bem fácil a instalação dessa base. Aqui deste lado nós temos o braço de sustentação, já percebi que tem ajustes aqui também, depois a gente vai testar. E por último temos a fonte do monitor, fonte bivolt inclusive, pra quem mora em lugares que tem 110 ou 220 não vai precisar se preocupar porque ela é bivolt. E agora vamos tirar o monitor daqui, vou jogar o isopor aqui. E aqui está o nosso monitor Cepheus. Eu vou tirar ele aqui do isopor, mas eu não vou tirar o isopor de cima da mesa porque a gente vai utilizar ele pra auxiliar na instalação. Aqui vocês podem perceber que ele veio com uma película de proteção, daqui a pouco a gente vai tirar. Eu não vou tirar agora porque eu vou dispor a tela dele aqui em cima do isopor pra gente fazer a instalação do nosso braço de sustentação ali. Mas antes de começar a instalação eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Aqui ó, vocês podem perceber que tem os parafusos do braço de sustentação. Mas caso você queira colocar num suporte de parede ou num braço articulado de mesa, você consegue porque ele é padrão VESA. Então é só comprar um suporte ou um braço articulado que tem o padrão VESA que você vai conseguir instalar tranquilamente. Mas, sem enrolação, vamos lá pra instalação. Eu vou pegar aqui o parafuso que veio junto com o manual, quatro parafusos. Vou tirar eles dos pacotinhos. Deixa eu colocar esse aqui do lado pra não ficar atrapalhado. Vou deixar aqui ó, e vou pegar a base. Começar pela base aqui ó, bem simples gente. Tem os três pinos aqui e a base tem os três buracos ali. É só encaixar que vai ser bem fácil. Então eu vou colocar aqui ó, encaixou perfeitamente. Aí aqui embaixo tem o parafuso já instalado. É só girar ele ó, e daí já vai fixar. Deu a primeira resistência, não precisa mais ficar apertando. Aí eu vou empurrar o pino pra baixo, e daí já tá pronto. Nossa base está devidamente instalada. Agora a gente vai pegar essa parte aqui e colocar no monitor. Ela vai ficar encaixada exatamente assim ó. Bateu a furação dos parafusos, é só instalar. Então eu vou pegar a minha ferramenta e o meu parafuso, colocar aqui na pontinha. E agora a gente vai fazer a instalação. Eu vou instalar nesse aqui ó. Dei só um leve aperto ali, só pra ela ficar mais fixa. E agora eu vou pro outro lado. Lembrando que deu a primeira resistência gente, não precisa ficar mais apertando tá? Senão pode correr o risco de estragar o monitor. Aqui ó. Deu a primeira resistência e já tirei. Agora vamos para o último. Fechou. Então agora vou deixar a minha ferramenta aqui do ladinho. Vou levantar meu monitor ó, já tá bem preso. E agora, neste caso, você aí de casa, provavelmente vai conectar o seu cabo no PC e no monitor. E daí vai conectar o monitor também na tomada e vai utilizar. Mas agora, no caso, a gente vai para as especificações. Mas antes, eu sei que vocês estão esperando, eu vou tirar a película. Momento felicidade em casa, ó. Isso é muito satisfatório. Agora, bora para as especificações do monitor Cepheus de 24 polegadas. Então aqui ao meu lado, nós temos o monitor Cepheus V-PRO de 24 polegadas. E agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura e também das especificações dele. Começando pela estrutura, esse monitor aqui, ele tem o seu corpo todo feito em plástico. Na parte de trás ali, nós temos um detalhe bem bonito em Black Piano. E temos uma faixa de iluminação RGB. Infelizmente, essa iluminação RGB, ela não é ajustável. Mas de qualquer forma, ela dá um charme a mais para o seu monitor. Ele é todo texturizado, imitando um aço escovado. E ele é todo feito na cor preta. Então esse monitor aqui, ele é bem bonito. E também vai ser bem versátil para você. A base dele é feita em aço. E ela conta com alguns ajustes. Então você vai ter o ajuste de altura, o ajuste de modo retrato. E também alguns ajustes de angulação para cima e para baixo. E também para os lados. Sobre as conexões. Ele acompanha um cabo DisplayPort. E a disponibilidade de conexões são de duas HDMI e duas DisplayPort. E além disso, ele também conta com uma entrada de áudio, caso você queira conectar um headset. Como eu acabei de falar, esse monitor aqui, ele tem 24,5 polegadas. Então ele tem um ótimo tamanho de tela. Para quem está buscando aí um monitor para trabalhar, para jogar, para fazer edições de vídeos e fotos. Esse aqui, ele tem um ótimo tamanho. A tela dele é plana e tem proporção de 16 por 9. E a qualidade de imagem é 1920 por 1080p. Então significa que esse monitor aqui é um monitor Full HD. Ele conta com um painel IPS que tem suporte a 16,7 milhões de cores. Então se você está procurando um monitor bem fiel às cores da vida real, esse monitor aqui vai te atender tranquilamente. Principalmente se você está buscando em relação à edição de fotos e vídeos, como eu já havia mencionado. Mas para quem está buscando um monitor para jogar e quer ter altas taxas de FPS, esse monitor aqui, ele entrega nada mais, nada menos do que 360 Hz de taxa de atualização. Então significa que se você tem uma configuração com um PC que tanca os jogos a mais de 120 FPS, no caso 360, como é o monitor aqui, ele tem suporte, você vai conseguir ter uma gameplay extremamente fluida. Principalmente porque, além dos 360 Hz que ele entrega, ele também conta com milissegundos de tempo de resposta. Então se você é pro player, ou então se você até é um jogador casual, mas quer ter o máximo de desempenho da sua máquina, esse monitor aqui, ele vai ser ideal para isso. Além disso, justamente você que gosta de jogar FPS, esse aqui, ele também tem algumas funcionalidades, como o Game Plus, por exemplo, que adiciona um alvozinho ali no meio da sua tela. Ele tem a configuração de low blue light, ou se você tem algum tipo de sensibilidade com luzes azuis, você vai conseguir configurar esse monitor também. E ele tem também FreeSync, que vai te ajudar na sincronização dos quadros do seu PC. E para quem vai utilizar esse monitor aqui para edição de fotos e vídeos, e vai mexer com colorização, ele conta com algumas abrangências. Para abrangência de sRGB, ele conta com 122%, 95% para NTSC, 87% para DCI-P3 e 93% para Adobe RGB. Então nessa questão de abrangência de cores, ele vai ser extremamente fiel. Na hora de você idealizar em um projeto, você não vai ter aquela surpresa na hora de imprimir, por exemplo. Agora a gente vai falar sobre as medidas do monitor Cepheus Vprod 24 polegadas. Sem a base, ele conta com 33 cm de altura por 57 cm de largura, e ele tem 3 cm de espessura. Já com a base, a medida da tela vai ser exatamente a mesma, mas o tamanho da base na mesa fica de 39 cm e a altura de 52 cm. E a espessura do monitor com a base já instalada fica de 12 cm. E para quem está curioso para saber qual é o tamanho do ajuste de altura ali que eu havia mencionado, a variação de altura é de 10 cm. Então ele vai no máximo 52 cm e no mínimo 42 cm. E esse foi o vídeo sobre o monitor Cepheus Vprod 24 polegadas. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você achou desse monitor, e também quais próximos produtos que você quer ver um vídeo aqui no canal da Pichal. E se você ainda não é inscrito, por gentileza, considere se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificação, assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo. De qualquer forma, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.